Vela flutuante feita com tampinha de tinta spray da Tecbond. Olha que dica top! Eu vou começar colocando a vela em banho-maria para derreter. É super fácil e rápido. Enquanto isso, vou colocar o glitter dentro da tampinha. Poderia ser grão de café, entre outros. Agora, acrescento a vela que já derreteu. Dá para fazer duas tampinhas. E aí, com o mesmo pavio, eu vou colocar lá na vela, com o auxílio de um pregador de roupas. Olha que lindo que ficou! Essa aí é com grão de café torrado. Mas tem outras ideias que eu já vou mostrar. Todas feitas com tampinha de tinta spray da Tecbond. Eu amei essas velinhas! E olha agora a dica para prender a flor artificial no fundo do recipiente. É só colocar um peso e agora acrescenta as pedrinhas brancas, que são de jardinagem. Fácil para comprar. Coloca água. É água mesmo, tá? Olha que dica econômica! A velinha eu fiz aí nesse formato. Fui cortando até ficar desse jeito. E olha que lindo que ficou! Mas tem outra dica com suco em pó. Acrescenta água, mistura. E aí, o mesmo processo. Coloca pouco suco na água para que ela fique transparente. E valorize essa flor e essas pedrinhas que estão dentro da taça. Olha que lindo que ficou! Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! E aí, tchau!